olha isso aqui como é que tá a FAG, ó meninos, ó a fumaça no céu o fogo pegou muito rápido, eles tão fazendo uma reintegração que tava pra vencer amanhã na verdade a reintegração voluntária era ontem e hoje amanhã seria a reintegração involuntária que daí ia ser tiro porrada e bomba só que aí já começou a acontecer isso daqui hoje eu fui agora a pouco, a gente tava aqui vendo TV, o Felipe viu um negócio laranja na parede era o reflexo do fogo gente, lá tem gente aí, ó cadê? cadê? olha o pinho, olha onde tá olha o pinho, olha olha o pinho, olha o pinho, olha o pinho vai e lá também olha lá no pinho, olha a pinho olha lá no pinho